Música Bom, o que falar de Leonardo Santiago? Acho que o que eu falar aqui todos já devem ter falado. Leonardo é um artista brilhante, eu tenho uma honra de ter conhecido o teu, e como amigo também, isso é muito legal, eu sou muito grato por isso. E uma das coisas no Leonardo, a qual eu admiro, e a qual eu acho também que é algo em comum com o meu trabalho também, é essa ideia de acoplar ideias artísticas, ajudar um artista sempre com a nossa arte também. Eu tive a honra de ter um dos quadros dele no meu espetáculo, Digníssimas Senhoras, ao qual o quadro chamou muita atenção no cenário, que fez parte também da exposição Selfie, que foi um quadro bem colorido, bem bacana, que foi da Mary, porém, dava pra falar que era do meu personagem, que era a dona da casa, que é a Lucrécia. Então combinou muito, muito, muito mesmo, foi muito legal, e eu tenho uma otimeração por ele, não só como artista, como profissional, mas também como pessoa, um grande ser humano, e eu sou muito feliz por ter essa amizade com esse cara. Você poder ensinar o ofício das artes, né? Pra gente que trabalha diretamente com artes plásticas, desde artístico e peritela, é muito gratificante. Alguns alunos acabam se destacando, eles acabam nos dando um retorno, e isso é, pra gente, como professor, é muito válido. Uma das situações que realmente marcou minha vida como professor foi na cidade de André dos Reis, no período que eu trabalhei na Associação Pestalose. Eu tive um aluno lá, entre outros que eu tive, né, mas teve um Luciano da Costa, que ficou marcado realmente na minha carreira como professor. Era um aluno que tem paralisia cerebral, e ele se envolveu com a arte, eu não imaginava, com a limitação motora dele, eu não imaginava que ele ia conseguir aquele resultado que ele conseguiu. E acabou me surpreendendo, ele como um aluno e depois como um artista profissional, e ele hoje consegue fazer uma renda extra vendendo os quadros. inclusive ele já participou de uma exposição individual, uma exposição só dele, no Teatro Municipal da Cidade de André dos Reis, e ele vem dos trabalhos hoje, e isso ficou realmente marcado na minha carreira como professor. foi muito duro. город aconestora Legenda Adriana Zanotto